Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Eu sou eu Sou eu teu amigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Pois Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu, me deu. Amém. Amém. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia, que o que penso não, é o que tu pensas. Que os meus planos não, são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade, me quebra a minha massa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, quero renovação. Me fala hoje aqui, eu quero renovação. Música Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo olhava para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado desterrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado mesmo errado Jesus Cristo me ouvi Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei No pó da cinza estável No pó da cinza estável No pó da cinza estável E um vencedor No mago É só me levantou No me levantou No me levantou Beleza Só me levantou Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como um galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele Inicipar a escuridão com a sua luz Galileu Quero logo ao dar frio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na galileia E se chamou Jesus de Nazaré Na judéia Na judéia iniciou seu ministério Espalhando a semente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E inicipar a escuridão com a sua luz Galileu Galileu Que no cogota abriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E inicipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no cogota abriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Senhor, aqui estou com o teu vaso, quebrado Às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços Do meu ser Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração Pra teu louvor E quando os dias maus Vierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Para mim Para mim Quando eu Quando eu perdido E bem triste Se estiver Se estiver Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Quando penso Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei Tantas vezes Tantas vezes Ser feliz E ter Pra onde ir Mas agora Que Jesus Entrou A razão Por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Para mim Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo, Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo, Jesus Para mim Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços E bem triste estivesse Toma os pedaços Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canso, sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cair ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz Que você será abençoado por Jesus Por não aceitar meus próprios erros Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo E o fim de tudo não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez E hoje canto, sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus E você será abençoado por Jesus Abençoado, abençoado sim E você será abençoado por Jesus Abençoado, abençoado por Jesus Abençoado, abençoado por Jesus A CIDADE NO BRIN Quero adorar aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor que vem do coração Quero adorar, quero adorar Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender Que na tristeza há motivos demais para cantar Eu louvarei, adorarei Seu nome cantarei, Jesus até o fim O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei de coração Eis o motivo da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus, meu guia, minha história E eu te ofereço o meu viver Senhor Quero adorar aquele que fez tudo por mim E ministrar o louvor que vem do coração Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Eu louvarei Eu louvarei, adorarei, adorarei Seu nome cantarei, Jesus até o fim O meu louvor O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei de coração Eis o motivo da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Senhor Jesus, meu guia, minha história E eu te ofereço o meu viver Senhor O meu louvor se emprestará Na minha vida até o final Adorarei de coração Eis o motivo da minha canção Não me pergunte se onde vim Não me importa para onde vou Jesus, meu guia, minha história E eu te ofereço o meu viver Senhor Meu viver Senhor Meu viver É isso, meu viver Senhor Pai Senhor 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 Se eu tivesse que contar as noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara, você não conhece O lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Se eu tivesse que contar as noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara, você não conhece O lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei meu peito O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Eu tive que quebrar correntes Devolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu consegui Eu consegui Eu consegui Consegui dizer Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demor de barreiras Vencei cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demor de barreiras Vencei cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quase sempre quando abati Deu-me encontro Me refugiar depressa Eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa Eu me levanto Se resposta ao aflito Nunca volta de Jesus Inimigos meus não sabem qual o meu segredo Com o homem de que forma Eu sempre sou Um vencedor Apesar dos meus fracassos Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo Todo dia Se julgado e condenado Pelos homens Ou se eu fosse eu Derrotado e com o meu Deus E se eu fosse eu Derrotado eu já estaria Assim seria Ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Não podia deixar de convidar um grande cantor Um grande cantor góscar Marcos Antônio O Negrão Abençoado Quase sempre quando a batida eu me encontro Bate palma pra Deus aí Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Se resposta ao aflito nunca volta de Jesus Inimigo Se julgado e condenado Se julgado pelos homens Se fosse eu derrotado E viva o Pabllo da Bahia Pabllo John Quando pela opressão no fim o desolado Que enclausurado eu não falo Com ninguém Me recolho em oração Então sozinho ajoelhado Sinto o pálsamo suave que surgiu o vento É preciso às vezes É preciso às vezes pra subir Sinto o pálsamo suave Sinto o pálsamo suave que surgiu o vento Se julgado e condenado Se julgado e condenado pelos homens Se fosse eu derrotado eu já estaria Assim seria Assim seria Assim seria E ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo Todo dia Oh meu Pai Está comigo Marcos Antônio Deus te abençoe Pabllo Deus te ilumine Essa Bahia maravilhosa Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Como será Será que você já pensou No que ele vai te falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nome Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus, valeu a pena obedecer E por Jesus a que sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você tem noção Do que pra você está preparado? O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou Que não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus a que sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você já parou pra pensar Que está tão perto este dia É hora de se preparar e de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver o momento Mais lindo da sua história Pois o céu está preparado Pronto pra cantar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus a quem sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar. Adeus, valeu a pena obedecer, e por Jesus a quem sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Meu Deus, valeu meu Pai. Meu Deus, valeu meu Pai. Meu Deus, valeu meu Pai. Não roubou e não matou e nem adulterou, o que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais. Inocente e ocupado, terei que julgar, você não imaginou que qualquer dia desses, me encontraria. Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste e pensou que eu não vi. Eu estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu Deus, fui eu que fiz transformar tua fraqueza, pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz, nesse momento, de ti me aproximar. Senta aqui junto comigo e vamos conversar. Eu sei que você tem muito que me responder, todas as perguntas que nesse momento eu quero te fazer. Será que durante toda a tua vida, tu fizeste algo para me agradar, não roubou e não matou e nem adulterou, o que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais, inocente e ocupado, terei que julgar, você não imaginou que qualquer dia desses, me encontraria. Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste e pensou que eu não vi, eu estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, fui eu que fiz transformar tua fraqueza, pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz, neste momento, de ti me aproximar. Eu sou teu Deus, aleluia, teu Criador, fui eu que fiz transformar tua fraqueza, pra você não se acabar. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Eis o motivo que me faz, neste momento, meu Filho, te abraçar. Eis o motivo que me faz, neste momento, meu Filho, te abraçar. Eis o motivo que me faz, neste momento, meu Filho, te abraçar. Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber, do que faço, do que deixo de fazer. Minha vida é um livro aberto, nas mãos do meu Senhor, ele conhece a história, deste pobre pecador. Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia, pois comigo ele anda de noite, noite e dia. Ele conhece, ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração, sabe quando estou errado, ou quando estou com a razão. E muita gente fica a se perguntar, por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor. Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue, pela mão daquele que morreu na cruz, pra nos salvar. Escolhidos, luz do mundo, sal da terra, somos o sabor, que dá gosto a este mundo mau. Somos histórias de vida real, e Jesus é o autor. Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber, do que faço, do que deixo de fazer. Minha vida é um livro aberto, nas mãos do meu Senhor, ele conhece a história, deste pobre pecador. Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia, pois comigo ele anda de noite, noite e dia. Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração, sabe quando estou errado, ou quando estou com a razão. E muita gente fica a se perguntar, por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor. Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue, pela mão daquele que morreu na cruz, pra nos salvar. Escolhidos, luz do mundo, sal da terra, somos o sabor, que dá gosto a este mundo mau. Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue, pela mão daquele que morreu na cruz, pra nos salvar. Escolhidos, luz do mundo, sal da terra, somos o sabor, que dá gosto a este mundo mau. E Jesus é o autor, Jesus é o autor, Jesus é o meu autor, o teu autor da vida, da nossa vida. Meu Jesus, pra sempre vou te amar, Senhor. Pai, eu vou bem e o Senhor, como vai tudo? Tudo bem, quando vem por aqui, quando vai, ver o seu neto que conhece o amor, pela fotografia que a gente tirou. Pai, a mamãe, como vai tudo? Pai, a mamãe, como está, mande um beijo pra ela, e diga pra ela se cuidar. Diga que já não é moça, pra poupar as forças, e ela tenta descansar. Eu agradeço a Deus, por vocês existirem e serem o que são, mesmo com pouco estudo, terem dado a mim a educação. Não se preocupe comigo, não corra o perigo, eu ando na luz, você me ensinou o caminho certo, e hoje de perto eu sigo Jesus. Pai, meu velho pai, o que você me ensinou, eu aprendi. Se precisar, seu filho vai estar aqui. Pai, meu velho pai, diga a mamãe, pra ela não se preocupar. Que até aqui, Deus não deixou nada faltar. Pai, eu vou bem, o Senhor como vai, tudo bem, quando vem por aqui, quando vai. Ver o seu neto, que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou. Pai, a mamãe, como está, mande um beijo pra ela, e diga pra ela se cuidar. Diga que já não é moça, pra poupar as forças, e ela tenta descansar. Eu agradeço a Deus, por vocês existirem, e serem o que são. Mesmo com pouco estudo, terem dado a mim a educação. Pai, meu velho pai, o que você me ensinou. Não se preocupe comigo, não corra o perigo, eu ando na luz. Você me ensinou o caminho certo, e hoje de perto eu sigo Jesus. Pai, meu velho pai, o que você me ensinou, eu aprendi. Se precisar, seu filho vai estar aqui. Pai, meu velho pai, diga mamãe, pra ela não se preocupar. Que até aqui, Deus não deixou nada faltar. Até aqui, Deus não deixou nada faltar. Pensa, Pai, Deus abençoe o Senhor, Pai. Pai, Deus abençoe o Senhor, Pai. Pai, Deus abençoe o Senhor, Pai. É demais pra mim. É demais pra mim. Teu amor. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar. Sofrendo com essa tristeza, que não quer parar. Meu coração tão machucado, e eu estou desesperado. Querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida, eu quis me esconder. Fugindo de tudo e de todos, era assim o meu lamento. Te peço perdão, Senhor. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. 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 Você pode ser o maior ébrio Nas drogas um grande viciado O bandido mais temido desta terra Malfeitor ou exterminador Pode ser a pior prostituta Que frequenta o mais baixo cabaré Se a sociedade te rejeita Porém Jesus te aceita como você Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo vai transformar a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre um eterno vencedor Você pode ser o maior traficante Homicida, sequestrador e assaltante A pessoa mais errada que existe Um delinquente que ultrapassa o limite Pode ser o pior marginal Salteador semelhante a barrabás Se a sociedade te recusa Mas Jesus te abraça Do jeito que tu estás Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo é quem transforma a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre um eterno vencedor Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre um vencedor E você será pra sempre um vencedor O que é isso?